O que é isso? 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 D'accord? Alors, on a aussi ce rôle de conseiller des médicaments. On voit, quand une personne arrive, la personne a un souci, on va écouter ce qu'elle va nous dire et on va conseiller le médicament qu'on juge approprié pour son cas. Si on trouve que notre limite, elle est là, parce qu'on n'est pas Dieu et qu'on a des limites, donc on va dire, ah, c'est mieux que vous nous rendiez à l'hôpital. Enfin, le pharmacien, ce n'est pas seulement délivrer des médicaments, conseiller ou prévenir aussi des maladies, c'est aussi le pharmacien, il doit gérer le stock qu'il a. Donc, le stock de médicaments qu'il a dans sa pharmacie, il doit pouvoir vérifier s'il y a des prévenctions, si aussi c'est bien conservé, s'il n'y a pas un souci quelconque, d'accord, dans la délivrance du médicament. Il doit aussi contacter des fournisseurs, d'accord, il doit les accueillir, je dois passer ma commande. Et c'est pour ça qu'on parle de gérer le stock. Ça veut dire qu'il ne faut pas surstocker, il ne faut pas non plus avoir un stock trop bas, parce qu'en fonction de la population qui vient vous boire, il faut que ce soit disponible, d'accord. Il y a aussi la comptabilité que le pharmacien doit gérer. Donc, c'est vraiment un métier à plusieurs casquettes. Donc, au-delà de ça, il faut s'assurer que les recettes sont compatibles avec le stock, s'assurer aussi qu'il faut payer ses salariés à temps, s'assurer aussi qu'on paye les fournisseurs. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout est OK, on va dire, on va dire ça comme ça, que tout est OK. Donc, il faut vérifier régulièrement sa comptabilité. Et enfin, encadrer et former aussi les équipes. Parce que c'est très important, ça, de parler avec ces équipes, au-delà même de gérer aussi tout ce qu'elles ont comme problème. Parce qu'il y a aussi, aux équipes, c'est des personnes humaines, elles sont comme vous. Donc, des fois, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui ont un souci pour savoir qu'est-ce qu'il y a, comment on peut régler ce problème-là, pour que ça n'apprête pas aussi son travail, et donc le travail aussi du pharmacien. Alors, quelles sont les qualités requises ? En premier lieu, moi, je pense que la qualité première, c'est qu'il faut écouter. Vraiment, comme on voit sur ces images-là, on a quelqu'un qui est en train de parler et puis quelqu'un qui est en train de tendre l'oreille. Et c'est vraiment ça. Parce que écouter et entendre, ce n'est pas pareil. Écouter, c'est vraiment une action volontaire, c'est faire un effort d'écouter ce que la personne, elle, vous dit. On entend, c'est que, bon, on peut entendre, si vous avez un bar à côté de chez vous, vous entendez la musique, malgré vous, mais vous l'entendez quand même, d'accord ? Mais moi, je vois la différence, c'est que le pharmacien doit beaucoup écouter. Autant le patient, autant aussi ses équipes. Pourquoi le patient ? Parce que souvent, une personne va venir, vous poser sans souci. Si vous n'écoutez pas bien tout ce qu'elle vous dit, vous pouvez passer à côté d'une information qui est pourtant très importante pour améliorer son état de santé. Alors, la deuxième qualité, c'est être patient. Vraiment, de l'expérience que j'ai eu à avoir, je pense qu'il faut être patient. Je ne pense pas qu'on est patient, parce que moi, je ne suis pas née patiente, mais j'ai appris à l'être. Dans mon travail, et avec tous les stages aussi faits, j'ai appris à être patient. Souvent, vous avez même un mal-être qui va arriver, il va rester là, il ne va pas vous dire exactement ce qu'il a, ou il va tourner autour du pot, parce qu'il a un peu honte, s'il n'ose pas dire ce qu'il a fait. Donc, généralement, il faut souvent prendre la personne doucement, doucement, pour qu'elle puisse en fait révéler ce qu'il ne va pas. Ensuite, troisième qualité, c'est de la rigueur. La rigueur dans son travail, la rigueur dont je vous parlais de gérer son stock, de gérer la comptabilité, aussi de gérer les bonnes échéances, les chances de commisseurs. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur. Et enfin, le dernier, c'est la disponibilité. C'est pour ça que j'ai mis cette petite montre-là. Le pharmacien, il doit être disponible. Il doit être disponible autant pour les patients, autant aussi pour sa famille, parce que très souvent, on voit le côté professionnel, mais on a aussi le côté familial, qu'il ne faut pas oublier. Ça ne veut pas dire qu'on va rester du matin au soir au travail. On a aussi d'autres obligations. Donc, le pharmacien doit être disponible. Il doit être là. Il doit être aussi là pour les malades, mais aussi pour ses équipes. D'accord ? Mais aussi être disponible pour sa famille. C'est vraiment gérer aussi ce temps-là. Alors, quelles sont les perspectives qu'on peut avoir en tant que pharmacien ? Il y a beaucoup, beaucoup de perspectives. Alors, première chose, il y a d'abord, quand on finit nos études de pharmacie, on a cette possibilité-là de faire plusieurs spécialistes. Premièrement, il y a d'abord le pharmacien industriel. Le pharmacien industriel, lui, il sait quoi ? Lui, il va élaborer les médicaments. Il va aussi fabriquer ces médicaments-là. Parce que les médicaments, ce n'est pas comme ça. Ça peut être fabriqué à partir de plantes, à partir de poudre chimique, à partir de substances. D'accord ? Et il va aussi jouer ce rôle dans le contrôle qualité des médicaments. Donc, une fois qu'on a fabriqué notre médicament, dans notre comprimé, il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer que quand on va administrer ce médicament au patient, que toute la dose contenue dans le médicament va arriver bien dans le corps du patient. Je vous donne un exemple. Vous avez un comprimé effervescent. Je ne vais pas dire le nom du laboratoire, on ne va pas faire la pub. D'accord ? Donc, vous pouvez, par exemple, un comprimé effervescent. C'est-à-dire qu'on le jette dans l'eau, il va créer une effervescente, n'est-ce pas ? Dans des bulles et tout ça. Donc, le pharmacien, en faisant le contrôle qualité, il va regarder le temps mis pour que ce médicament-là soit complètement dissous. Si ça met trop longtemps, ce n'est pas bon. Si ça va aussi trop vite, c'est n'est pas une bonne chose. Si le comprimé qui est censé être effervescent, quand on le met dans l'eau, mais il ne crée pas d'effervescence, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà les contrôles qualité qui sont faits. Et enfin, le pharmacien aussi joue le rôle, le pharmacien industriel, de mettre ce médicament-là sur le marché. C'est pour ça qu'on dit mise sur le marché. Donc, il y a toutes les procédures, tout un dossier pour que ce médicament soit maintenant accessible au niveau des populations. D'accord ? Et le pharmacien industriel également, il peut travailler dans le domaine de la cosmétique, autant dans les parfums, autant dans les crèmes. Il peut également travailler dans le domaine de la botanique, les plantes, d'accord ? Les plantes qui soignent, même les plantes aussi qui ont des vertus esthétiques. Ce n'est pas seulement soigner-soigner, d'accord ? Alors, on a également des pharmaciens grossistes répartiteurs. En fait, eux, leur particularité, c'est de distribuer les médicaments dans les officines et les établissements de santé. En fait, le grossiste répartiteur, il a ce rôle de distribuer. À grande échelle, les médicaments. Donc, il va aller auprès de laboratoires, acheter des médicaments qu'il va conserver et enfin les mettre à disposition des pharmacies. Donc, ce sont eux, en fait, nos fournisseurs. Et il faut des pharmaciens pour cela. Enfin, donc bon, ensuite, ce n'est pas encore terminé. Vous avez le pharmacien hospitalier. Donc, lui, il travaille directement à l'hôpital. Il est affecté à l'hôpital. Donc, lui, il va s'assurer du traitement administré, du respect, par exemple, du traitement administré par le médecin. Il va aussi s'assurer du matériel médical qu'est mis à disposition dans les différents services hospitaliers. Il va également participer aux essais cliniques qui sont faits. Par exemple, pour la COVID-19 actuellement, donc la chalité sanitaire, il y a des pharmaciens, bien sûr, qui ont participé au développement du vaccin, mais également pour s'assurer que quand on a fait des tests avant que ce soit mis sur le marché, ils ont eu à voir comment les patients répondaient, donc, à ce vaccin-là. D'accord? Nous avons aussi le pharmacien biologiste qui, lui, il va être spécialisé en ce qui concerne l'analyse médicale. Et ma soeur va vous en parler tout à l'heure parce qu'elle, elle est pharmacienne et biologiste. D'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle va bien vous l'expliquer. Ensuite, on a le pharmacien militaire. Donc, c'est-à-dire, on peut être pharmacien militaire en même temps. Et là, pour cela, on va d'abord entrer dans une école de santé militaire. On ne va pas suivre le cursus, d'aller à la fac, etc. Non, c'est une école de santé de l'armée bien particulière. Donc, le pharmacien militaire, il peut travailler dans un hôpital militaire. Il peut être également chercheur pour l'armée, mais toujours, il va d'abord en même temps rendre service à sa patrie, mais également rendre service aux populations. D'accord? Alors, le pharmacien également, il peut être enseignant. Donc, on a des profs, quand on était à la fac, ils étaient pharmaciens. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le cursus de pharmacien. Et ensuite, ils se sont spécialisés dans une matière bien précise. Et ils nous donnaient cours à la fac. C'était des pharmaciens, mais qui ont choisi d'évoluer dans l'enseignement. D'accord? On peut aussi être pharmacien et travailler même dans un organisme international. Il y a des pharmaciens qui sont sollicités dans Médecins Sans Frontières. Il y a aussi Pharmaciens Sans Frontières. Il y a aussi Aludesmo. Donc, il y a des organismes internationaux où le pharmacien aussi a sa partition à jouer. D'accord? Et enfin, pour le pharmacien d'hôpissine, ce sont ses perspectives à lui également. Et même pour tout autre pharmacien, c'est qu'il peut faire de la formation continue. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des diplômes universitaires que le pharmacien peut décider de faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a le matériel orthopédique. Donc, tout ce qui est chevillère, genouillère, ceinture, lombaire, vous connaissez un peu ça? Donc, il y a certains matériels. Si, par exemple, le pharmacien d'hôpissine trouve qu'il n'est pas assez spécialisé ou formé dans ce domaine-là, il va donc décider de faire une formation continue dans un diplôme universitaire afin d'améliorer sa connaissance et de mieux comprendre, de mieux expliquer, de mieux aussi servir le patient pour apporter une bonne réponse à ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, on peut faire des formations continues, autant en nutrition, autant en toxicologie. Vraiment, des formations continues, c'est tout le temps. C'est ça qu'on dit continue, parce que le savoir, en fait, ça n'arrête jamais. On est toujours en train d'apprendre, toujours, toujours. D'accord? Alors, je vais donc maintenant vous parler de mon parcours scolaire et professionnel. Donc, en 2003, j'ai eu donc mon bac ici, le bac S, et ensuite, je suis alliée à la faculté de médecine, pharmacie et d'anthologie de l'Université Cher, en salle de job de Dakar. C'est là que j'ai donc eu mon diplôme pharmacien, oui, en 2009. Ensuite, je me suis spécialisée, j'ai fait un master 2 en biotoxicologie, parce que la toxicologie m'a énormément intéressée. Donc, j'ai fait un master 2 et j'ai ensuite fait aussi un master en management des produits de santé. Donc, comme on parlait des contrôles qualité, c'est là que je me suis spécialisée un petit plus en contrôles qualité. Alors, en 2012, à mon retour ici, au Cameroun, j'ai travaillé un an à la pharmacie du Palais, et je tiens à préciser que la pharmacie du Palais, c'est la pharmacie de mon père. Voilà. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale, on va dire, dont je travaille avec mon père. Donc, j'ai fait mon assistante pendant un an, et ensuite, j'ai été recrutée chez un grossiste répartiteur, le Laborex Cameroun, à Douala, et ensuite à Yaoundé. Donc, le responsable d'exploitation, c'est quoi ? C'est que j'étais responsable du parc automobile, j'étais également responsable du magasin, dans tout ce qui est stock, j'étais également responsable des équipes. Donc, j'avais des équipes sous ma responsabilité à former, et m'assurait également que le médicament arrive au niveau de la pharmacie à temps et en heure. C'était vraiment très formateur. Alors, j'ai bien aimé cette expérience, j'ai énormément appris. Parce que ce qu'il y a de former les équipes, je peux vous assurer à la fois qu'on ne vous apprend pas ça. C'est sur le terrain qu'on ne vous apprend pas. D'accord ? Et encore, c'est vous-même qui apprenez. D'accord ? Alors, depuis 2017, parce que j'ai travaillé à Laborex jusqu'en 2016, et depuis 2017, je suis donc assistante à la pharmacie du Palais, jusqu'à Sous-le-Voix. Alors, je vous remercie. Et avec ce petit clin d'œil pour la qualité sportive actuelle, et comme le pharmacien se rôle d'information, de conseil et de prévention, ben là, on vous dit quoi ? Eh bien, faites-vous quoi, nous ? Et bien, pas que c'est le seul format, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Então, o que é um farmacêa é biológico? Como a senhora me explica, é uma especialidade médica. Então, eu tenho d'abord feito de farmacê. Primeiro, 40 partes de farmacê. O método... O método de farmacê dura 6 anos. 6 anos, então... Porque eu não sei se... Eu tenho 6 anos, então eu tenho feito de 1 a 2... Então, o método de farmacê. E aí, eu tenho especialidade em análise médica. Então, eu vou falar do que eu sou simples. Então, o que é o farmacêa biológico? Enfim, o objetivo é de realizar os examens de biológico que permite mesurer os diferentes constituentes de equipes biológicos. Então, como equipes biológicos, eu acho que vocês entendem o sang. Tem o urino, tem o crachá. Então, o farmacêa biológico deve realizar os examens sobre esses produtos... Enfim, sobre essa equipe de biológicos que podem ser patologiques. Então, vamos falar de produtos patologiques. Porque nós, no laboratório, quando temos produtos biológicos, quando temos produtos de biológicos, não podemos saber se proteger se proteger. Porque não sabemos se podemos ser contaminado ou não. E o farmacêa biológico, o farmacêa biológico, que é uma equipe de equipes biológicos, ele não trabalha só. Ele é responsável de um laboratório, e, sobre ele, ele tem um técnico, que também tem uma formação para trabalhar em um laboratório de análise médica. E esse laboratório pode ser privado ou público. Então, ele realiza, ele controla a realização de actos de biologia médica. E o que ele faz? Ele tem uma formação de pacientes. Então, o farmacêa biológico, não só ele vai realizar esses actos, mas antes de realizar esses actos, o paciente vai chegar ao laboratório. Eu sei, por exemplo, porque eu acho que você já vai fazer um examin para saber se você tem um paludismo ou não. Então, os sintomas, talvez, você já vai fazer a minha vida, a fome, 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 então, o médico vai fazer um examin que tem um pivote epaço que o médico tem um pivote epaço de paciente. Então, se o médico vai fazer esse exame de pacientes e foi recomendável a ter esse exame de pacientes antes de ir à a farmacêa para fazer um médicamento contra o paciente. Então, ele vai chegar ao laboratório de análise médical e o médico vai abrir um pivote epaço de paciente, então, o médico vai chegar lá no médico que éprezente e prezise. É preciso precisar de seu nome, o sexo e o cachete. É preciso absolutamente que seja um médico que seja um médico que seja examinado. Então, nós, ao laborator, vamos acreditá-se. Nós devemos ter sete ordem. Ao laborator, não vamos receber como se você fosse com você, eu quero fazer, eu quero acheter um bagagem de chino. Não, precisa que seja escrito, porque, uma vez que você tem os resultados, esses resultados devem serão interpretados por um médico. E depois, o médico vai te dar um medicamento. Então, você está acreditando ao laboratoria, o biologista, que vai dar a prescrição dos examens que o médico tem atado. Isso pode ser um médico, isso pode ser um médico, isso pode ser uma senhora. Então, em geral, há de pessoas, há de especialidades médicas que são... por exemplo, um infini. Em geral, um infini não demanda um analista. É preciso que seja um médico, um dentista, ou uma senhora. Um infini. Então, como estamos em outros projetos, aqui no Cameroon, nos centros de saúde, tem que ter um infini que vão demandar um analista. Então, o biologista, uma vez que ele tem a prescrição do médico, ele vai verificar, ele vai verificar, ele vai verificar que ela é conforme, que a demanda é conforme. Est-ce que nós temos os resultados para fazer o examen? Então, ele pode dizer, que é possível fazer ou não, não é possível. Mas, em geral, o biologista, como você disse, ele também dizia, se cair de ser opp Knockedina, a paciência do médico, deve ser assurado o material necessário para fazer o examen. E uma vez que ele vai ver, que é bom, vamos fazer um prelovement do sang, em função de o que o médico deve se perguntar, se é uma análise sangue, vamos fazer um prelovement do sang, se é, se é, de pôr, de cheveu, se a se fazemos, se é. como os exames de urina, de sel, de crachats, por exemplo, quando a chercha a tuberculose. Então, são bastante as análises que podemos fazer no laboratório. Por exemplo, no caso do conflito, como a criatista alimentar, podemos fazer um prédio ao nível do naso de parence, porque podemos recolher as células. Então, isso depende. E também, em outros países, você vai poder fazer um prédio ao nível de laboratório. Então, esses examens são realizados. E os examens de análise médica, você pode fazer um diagnóstico para uma doença, mas também pode fazer um diagnóstico para uma doença, para uma doença, que pode ser... Eu não sei se vocês têm entendido falar de doença genética, como por exemplo, a criatista. Então, não tem entendido falar. Então, há as pessoas que estão em se sentem, se elas querem serm que o bebê não tem a ter a cifra nocytose, podemos fazer um diagnóstico para o bebê antes da nação, porque os pais precisam saber se o bebê tem a ter a cifra nocytose. Porque os pais precisam saber se o bebê tem a ter a cifra nocytose. Então, há alguns examens, que são examens para o bebê também, que são examens de tifra nocytose. Ou seja, examens de tifra, que também tem a ter a cifra nocytose, ou seja, para a cifra na cifra, que é a cifra nocytose. Então, há depois de tifra na cifra nocytose. Não, não há não de medicina que não serve isso, mas você quer saber se eu posso fazer 50 anos e que você já pudessem fazer o internamento? Não sei, não sei, não sei, em outra família, há casos que você pudessem prevenir, não esperar que isso aconteça. Então há casos como essa, não sei se você lembrou, a télésoratrice Andilita Jolie, que teve que fazer com a mastectomia, porque ela foi portada do gênero responsável do cancer. Então, depois, isso é um escarro, que é bom. E também, como examen, vamos fazer um examen para permitir a segurança de um tratamento. Eu vou procurar um exemplo que é fácil para você. Por exemplo, há alguns pacientes que fizeram uma doença, e se tratam de uma doença, e quando a for uma doença de um tratamento, se você não é a ver, está em conta de biologia, a uma doença de uma doença imune. Porque a uma doença de um tratamento que não é o soito, que não é o soito, e não é o soito em nosso próprio rein. E o corpo, o corpo, vai reagir contra esse organo, esse organo do não-so. E eu não reconheço esse organo, então eu vou o rejuízo. Então, ele vai uma reação imune, ele vai reagir contra esse organo que a donado. Esse organo, ele vai dar-se ao recebeu para que ele possa guiar sua malade. Então, ele vai dar-se um medicamento que nós chamamos de imunosuppressor, que diminua a rejuízo, para que o reino resta e não ser rejeitado. Porque se o reino é rejeitado, para todos os cirurgens, ele vai ter um echec. É um echec de rejuízo que vem a válido. Eu não sei se nós temos que falar, nós temos que ter a primeira transplantação rénal, na verdade, em novembro. Então, isso foi um pouco a atualidade. Então, foi a primeira vez que nós realizamos isso. Aqui, ao Camoron. E são os cirurgens que foram enviados para ajudar a fazer isso. Então, durante um momento, nós tivemos a suí para o uso de um medicamento de imunosuppressor, para que o malade não rejeitou. Então, nós damos um imunosuppressor como medicamento, para que o corpo não rejeitou o reino que foi criado. Então, uma vez que nós fizemos esses exames, nós temos o tratamento de imunosuppressor, também prevenção das malades. Então, prevenção das malades. E aí, você conhece a malades que nós chamamos de imunosuppressor, que é um medicamento de imunosuppressor. E aí, você conhece? Você conhece? Você conhece? Então, para prevenir... E aí, os medicamentos vão poder perguntar um bilan de saúde, um bilan... Então, você vai fazer a sua cirurgia de imunosuppressor, para que você não seja portante de imunosuppressor. Então, você faz um examen, sem ter contato, sem ser protegido. Mas você faz esse examen para que você tenha sido um paciente. Então, você não espera de ser malade, de ter um paciente, para ir para o hospitalidade. Então, uma vez que nós fizemos os examen, temos que fazer o resultado, em função do que o médico escreveu. Por exemplo, como eu disse, se você tem os sintomas, a fiebre, o mal de cabeça, o mal de cabeça, e a substitução de paludite. Então, o biologista, quando ele a um paciente, ele será positivo. Então, ele vai ter um microscópio, porque você tem um paciente, que você tem um paciente, que o paciente tem um paciente, em teammates que existem e resultados. E se formar um hormônio feminino como, por exemplo, oestrogênio, o seu homem não será o mesmo que o seu homem. Então, há essas interprétções que o biólogo deve fazer antes de valer seu resultado. Então, a fim de cada jornada, ele vai ter um redigente compreendu e interpréter os resultados que ele vai transmitir aos pacientes Então, o prescriptor, acompanha-se de vários comentários Então, a presença do trofosoide do paludite, então, são os paradis que a gente encontra na maldade de infecção a plasmo-jones, que é o paradis prescriptor do paludite. Então, ele vai ter esse comentário e o resto, como eu disse, ele vai transmitir aos pacientes ou aos médicinhos. Então, em geral, é o paciente que ele vai transmitir, esses resultados, o momento, a plupart do tempo. Em Europa, pois estamos em um liceu francês, em França, em geral, os médicinhos podem receber diretamente os resultados, mesmo que há um serviço de resultados. Então, o laboratório, por seu serviço, envolve diretamente os resultados dos médicinhos, que ele vai transmitir os resultados, sem mesmo que o paciente. E é quando o paciente vem ao 2ª renda, que o médico é transmitir os resultados. Então, o paciente biológico jogou um role majeu na prévenção, no diagnóstico e no tratamento de maldade. Ele tem também um role, um diálogo entre o médico e o pharmacista biológico. Eu preciso que eu preciso que os médicinhos podem também fazer uma especialidade de biologia. Não é uma especialidade ligada à farmacê. Mas há um médico que tem uma especialidade, principalmente para medicina, que você pode, ao invés de ter uma especialidade clínica, clínica, que é a ginecóloga ou pediatra, você pode também fazer uma análise médica. Então, o biologista, é por isso que, em fato, é que é o biologista médica, e o biologista médica, ele vai ser ou um pharmacista, ou um médico. E eles são realmente claros. Quando isso concerne a farmacê, não há qualquer outro. É verdade, é que é o pharmacista ou o médico que a feito uma especialidade em análise médica. Mas, pelo menos, há um pouco de desigas. Então, as pessoas que fazem um serviço de biologia sem a ser clíniciens, ou não há de fazer uma especialidade de farmacê, ou de medicina, que fazem uma licença ou um mestre em biochimia, em hematose, que depois decidem fazer uma análise médica. Então, é um pouco a guerra que vem nesse momento, com a educação médica. Então, como eu disse, há esse diálogo entre o medicina e o medicina, que é muito importante para a gestão das urgences. Se eu recebo um bebê que tem um forte taux de plasmodium, que tem um sangue, eu não vou deixar lá, porque a mamãe tem um gestão justa, a urgência é chamada de parent, para que o tratamento possa rapidamente ser feito em place. Então, há uma gestão das urgences. Por exemplo, no caso do paciente, a providão da doença, há bilhões que são perguntados, para confirmar que um malade... ... 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 A biologia, não é uma vez que temos nosso diploma, nós nos assuntos à lavar a 3, nos exames, nós temos sempre de informar sobre as avanças da ciência e nós temos de formar, em consequência, muito ao longo da nossa carreira. Porque cada dia, os pesquisadores, de outro lado, porque a análise médica, não é uma pesquisa, é um diagnóstico. Nós, todos, o que fazemos, é um diagnóstico, achete de ativar para encontrar uma matéria. Mas o pesquisador, ele, ele tenta sempre de ver se porque, em fato, ele nos ajuda. Ele nos ajuda, ele ajuda a ciência para o desenvolvimento de vacinas, para o desenvolvimento de reagentes. E, nós, nós, temos sempre de saber o que temos agora, quais são os níveis de tratamento, quais são os níveis de reagentes, quais são as novas de diagnóstico para chegar ao resultado. Nós vamos dizer, todo o tempo, todo o tempo. E, para isso, há algumas pessoas que estão organizadas, em diferentes países, e, nós podemos participar das jornadas de biologia. As jornadas de biologia, são realmente um pouco como um concreto, ou uma jornada de biologia, um pouco do mundo inteiro, e, nós discutamos, e há sempre um tema, em seguida, que, em seguida, o nosso momento, é o que existe o que é a atualidade, O laboratório, o laboratório, o laboratório, o laboratório, ou em alguns hospitais, e a gente vê que no laboratório, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. E há também, como eu disse, como eu disse, o laboratório, Eu também quero fazer, eu por exemplo, no laboratório, a diferença entre a télématologia, a télématologia, a pálitologia, a bactéria. Então, em relação aos domênios e em relação ao laboratório, eu quero decidir, já faz 5 anos que eu trabalho, eu gostaria de me perpicionar em um domínio de meu trabalho ao cotidiano para melhor interpréter meus resultados. E outra coisa muito importante, é a formação em management da qualidade do laboratório. É algo que a gente fala sobre a pouco das anos 2010, 2012, e em 2017, quando a gente deu, eu disse que a télématologia é obrigada, que todos os laboratórios sejam acreditados. L'accréditação, é a reconhecimento da compreensão de um laboratório. Então, se eu for um laboratório que seja acreditado para essa norma de qualidade, eu sei que meus resultados são certos. Porque, malheureusement, malheureusement, eu vou fazer um laboratório, eu vou fazer um laboratório, então, você não vai fazer o mesmo resultado. Você não vai fazer o mesmo resultado. E é por isso que a utilização é agora obrigada. Então, não é muito obrigada, mas há muitos laboratórios que tentam ter essa reconhecimento para um organismo, um organismo que vem para auditar e que diz que você é competente, 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 você estabele os exigências da norma. Porque há uma norma que dá uma exigência sobre o que devemos fazer no laboratório. E, malheureusement, como eu disse, um laboratório ou outro, você não pode não ter os mes resultados. E isso faz um problema, não somente o paciente, mas também, mas também não ter os resultados. Então, você pode não ter os resultados. Você pode ser portanteiro de... Justo, de l'hépatite, de rucida, então você não é portanteiro. E isso é muito grave. Então, onde é que o biologista trabalha? Ele trabalha em privado, em laboratório de biologia, em exercícios libérados de salário, a fim de suas estudos, como você é um milionário, você tem um laboratório, porque tem um laboratório que você tem um trabalho para acheter um equipamento, tem um pessoal, então você tem uma propriedade para um prédio, ou seja, ou seja, um laboratório que você tem um laboratório e que você tem um assistente, Ou, no setor público, é um laboratório que é attachado a um estabelecimento público de saúde, então um hospital, mas um hospital que nós, são as duas questões. Quais são as qualidades de um biologista? É preciso ter uma comunidade médica, científica, tecnológica e técnica. Porque, não só, nós trabalhamos com equipamentos, como, por exemplo, eu fiz um aeroncópico no todo o início. Bom, o aeroncópico, é fácil, mas para os examens, há alguns examens, há alguns automates completos, onde precisamos saber utilizar o automático. Quando achete um automático, ele tem um sistema de serviço, ele tem um esprezção e iniciativa, ele tem um sens de contact, com a perpassado o pacificante. Se assistiu, o pacificante, ele tem muitas questões sobre isso. Quanto é que o paciente, há de respeito antes de fazer o testo, a tipo de testão antes de fazer um examen. Quando você faz um pacificante em seu corpo, não tem que falar com 8 horas em um para. E isso é o biologista que explica isso ao ministro. Tem que ter uma rigueira organizacionária e fazer trabalho em equipe. Então, como eu disse, temos os técnicos, temos também os colegas de biologista. São um grande laboratório dentro dos hospitais. Não estamos só no laboratório privado. Estamos em 650 hospitais. Há um grande laboratório de análise. Há vários biologistas que portam na natureza e biologista a trabalhar. E o ministro, o respeito dos procedimentos de qualidade, em um servi de segurança. A saúde e segurança são indispensáveis ao laboratório. Nós devemos ter uma blusa, um masque que é atualidade. Nós devemos portar os gants. Nós devemos portar os vestidos. Então, por que a blusa e os vestidos? Se temos um tubo de sang que se mexe, isso pode ser protegido. Isso não pode tocar os vestidos, os vestidos, os vestidos, os vestidos. Não se não devemos usar vestidos. Não devemos usar vestidos. E quais são as competências? A biologia médica. A biologia médica, é uma branca que não está apenas para o laboratório. Então, há a segurança de qualidade. A biologia médica. A biologia médica. A biologia médica. A biologia médica. A biologia médica, a de tratamento de tratamento de tratamento, de tratamento de tratamento. Epidemiologia é a saúde pública, a saúde pública, é um ministério que trabalha no ministério. Por exemplo, se temos uma epidemia de colhera, temos a pandemia do Covid, temos um grupo de especialistas em saúde pública que trabalham no ministério. Por exemplo, a gente tem um grupo de especialistas em saúde pública. A genética, como eu expliquei, é uma especialidade. Porque eu não tenho feito a genética, por exemplo. Mas se eu queria ter a genética, eu quero continuar. Então, você tem quatro anos de especialistas em saúde. Então, você tem um grupo de especialistas em saúde pública. Quando você está chegando, você tem um laboratório, como você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Informática. E eu já ouviu de dizer isso. Os laboratóis, agora, eu acho que é inévitável, todos os laboratóis devem trabalhar com um sistema de laboratório. Eu acho que é o serviço do serviço, desde o registro até o rendu do resultado. Então, se você informar um sistema. Então, acessamos com um sistema de cartão, O laboratório, o técnico vai conseguir um resultado, e o registro, é a partir do seu computador, eu trabalho, é a partir do laboratório, todos os resultados que são enviados, e o rende o resultado. E, finalmente, o resultado é imprimido. O resultado é imprimido, não é manuscrito, que o rende ao paciente. Então, há todo um sistema informático que precisa... Segundo, há cada vez uma doença, uma doença, uma doença, uma doença, uma doença, um dia, um dia. Quando há a doença, a doença, a doença, a doença, a doença... Tempo, a doença, como a doença, como a doença se comporta? Quais são os signos químicos? O que faz a doença essa doença? Como o parasita, ou o registro, se comporta? E a segurança sanitária. A segurança sanitária, é um caso de colíra, Por exemplo, quando há um caso de poléras, é a evidência obrigatória. O Covid, quando começou, todo mundo estava panificado, todo mundo estava com medo. Então, eu me lembro do primeiro malade que chegou, nós nos metemos cá, nós nos isolamos mesmo cá, porque todo mundo estava com medo de vida, mas com o Covid. Então, com o tempo, nós estamos menos estressados, menos panificados. Então, as formagens, eu fiz também meus estudos ao Sénégal. Eu tive meu diploma de doutorado em farmacia ao longo de seis anos. Então, eu fui arrivada a Gacar em 2000. Eu tive meu diploma em 2006. E depois, eu fiz quatro anos de especialização de logística. Então, a especialização, ela pode passar por um conjunto de internas. Então, você pode decidir fazer de um internas durante quatro anos para fazer um diploma de études especializadas. Eu falo do curso ao Sénégal. Então, o diploma de études especializadas é de quatro anos. E é realmente a mesma coisa na França. Depois do doctorado em farmacia, ou seja, eu fiz o internas para devenir biologista médical, ou eu fiz o diploma de études especializadas. Eu acho que o internas, o curso ao Sénégal em França, eu não sei muito, mas o internas permite estar ao laboratório, todo o trabalho, agora mesmo, durante quatro anos. Par contre, o diploma, nós não estamos ao hospitalar todos os dias, mas nós devemos fazer seis meses de cada especialidade. Então, nós temos uma especialidade, uma especialidade que é hematopo de chimio bacteriano, e hematopo de chimio bacteriano e parasitário. Então, na verdade, o clússis em França, é a pouco a mesma coisa para o Sénégal. Então, eu falei das crianças especializadas, e das relações profissionais. Como eu disse, o biologista trabalha com os biologistas, com os técnicos, com os engenheiros, com os enfermeiros e com os secretários médicos. Porque quando o malade arrive depois do departamento dos enfermeiros, e são os secretários que prenam a doença. Então, o biologista é sensível de todos os recursos da chapa, também o préenvement que o biologista, a preenvement. E nós nos aprendemos isso durante nossos estudos de medicina e farmacê. Então, o biologista, uma vez que ele terminou os 10 anos de estudos, ele foi préenveu. Ele disse que em princípio, ele tem o nome de ingenio, ele tem o nome de secretário, ele tem o nome de técnico. Porque durante nossos estudos, nós estamos na caixas, e fizemos o nome de técnico, ele tem o nome de técnico. E fazemos tudo o que outros estudam. Porque se há uma errores, se há uma errores ao registro, 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 se há sempre o biologista que deve superar cada etapa de circuito de l'échantillon que deve superar. Mas uma vez que temos esse trabalho de biologista, não podemos seguir o serviço do serviço, mas deve sempre ser responsável de cada etapa. E, enfim, o que o biologista pode fazer? Soit, como eu disse, ele se arruma lá, ele trabalha lá, ele trabalha lá, ele trabalha lá, ou se ele trabalha lá, ele trabalha lá, ele trabalha lá, ele trabalha lá. Porque se ele é salário, ele vai fazer lá, mas se ele trabalha lá, ele trabalha lá, ele trabalha lá recic palmista, ele olhe sim seleção, ele trabalha lá, ele faz também, economia ou paraer miniaturas treinador líquido da aula. Ele também pode decidir então fazendo auch de professores de render de biologicas. Olhe a professora do professor de biologia, ou professora de parasitas biológicos. Então havia esses professores que nos apresentamos aohir, e que eles assumem todo esse curso de medicina ou de farmacêa, e depois eles fizeram um doctorado de terceiro ciclo, em função da especialidade que eles assistem à matéologia. Então, eles chamam isso de PFC, eu acho que vocês já entendem, um doctorado, depois, um doctorado, um doctorado de terceiro ciclo, e ele fez tudo o resto do curso para o professor. Ele fez também fazer a industria do diagnóstico, então, a fabricação dos criativos de laboratório, e, em termos de administração, ele pode decidir de gerir um laboratório, de ser o diretor de um laboratório, então, ele não tem mais muito a clinique ou a técnica, mas mais também a administração. Eu quero também dizer que eu trabalho no centro-pasteiro de farmacêa, eu sei que eles conhecem. Nós, eles são mais do para público, não é do público, não é do público, é entre os dois. Então, nós estamos com a critério do Ministério da Santé e do Ministério das Finanças, mas eu sou não funcionária, eu sou contratual. Então, no centro-pasteiro de farmacêa, então, no centro-pasteiro de farmacêa, eu trouvendo que, para minha carreira, eu trouvendo que o privado estava muito perdido. Então, no centro-pasteiro de farmacêa, eu trouvendo que eu tenho mais oportunidade para... eu tenho mais nada. Então, no centro-pasteiro de farmacêa, eu não tenho mais roubendo tanto quanto o centro-pasteiro de farmacêa, eu tenho mais nada, eu tenho mais nada. a soltação de caminhão e de fechar, não é bom. Eu acho que não é assim. Obrigada. Eu sou o Dr. Michel Joubert, eu sou o médico do ICMS na Sate de France. Eu vou tentar falar de duas coisas, sobre o que faz um trabalho como o meu. Você pode ver se é algo que você gosta, e como você acesse. Porque são duas coisas muito diferentes. Eu vou falar de tudo, sobre o que eu conheço. Então, eu fiz minhas études, sobre tudo em França. Então, será sobre tudo isso. E como você está se passando. E depois, você vai perguntar todas as questões que você quiser. E aí, você vai lá, direi. D'accord? Então, eu fiz minhas études. Então, eu fiz minhas études. Eu fiz minhas études. E aí, você faz uma alergia foi preocupada. de suscitar mon intellect, réfléchir, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que seja um pouco manuel. A medicina, para isso, é algo muito simples, porque você vai precisar de refletir muito, e também, você vai precisar de trabalhar com a mão, mais ou menos, sobre as disciplinas que você faz. Depois, se você quiser, você pode se interessar à l'archéologia, à a pesquisa, coisas como assim, ou fazer um trabalho, ou você vai fazer um trabalho, um pouco, geralmente, só, quanto a dados, você faz com a paciência. Eu me defino como um animal social, eu não posso viver com a interação com a pessoa, eu sou capaz de viver com a pessoa, então, a medicina, se você é um médico, necessariamente, você vai ser interessado por os outros. Você vai ser interessado por recolher as informações que são outros, uma grande capacidade, para os cuidar. E, de repente, você vai ver, isso vai te dar uma certa excitação, aprender, e saber cuidar, você vai ter alguém que está malado, e depois, você entende, isso é realmente um grande prazer, quer dizer, isso é mesmo um pouco adictivo. Então, mas, você vai dizer que é um trabalho que está em interação com os outros. E, se você diz bem, se você até a Vocês, se você fala da noite, não tem mais não me levantar para gravar a noite. Eu, se diz, não me levantar muito mais tarde, isso é mais uma vez muito mais tarde, a noite da noite de São Silvestre, de s'y responder, para interagir com pessoas que estão em sufrimento e lhe aider. Então, há uma grande notion de interagir com os outros. Tem uma grande disponibilidade. Tem um prazer de sofrer, de ser útil para algo, por exemplo. Isso é importante. E depois de dizer que você deve sempre estar em formação. Você não tem um direito à formação, você tem um trabalho de formação todo o longo da vida profissional. Porque as conhecências, elas se périment. Você não tem um trabalho de resultado, você tem um trabalho de moyens, mas é que você se conhece do que se passa, do que é novo. Porque senão, você vai ser périmado. E você não vai sofrer os jovens corretamente em função das nouvelles données. Então, eu vou tomar um exemplo, por exemplo, na família. Meu pai é era ingénieur. A 55 anos, ele entrou em retraite. Moi, à 58 anos, eu vou preparar ainda dois diplômes de universidade. Então, isso não será a mesma coisa que no começo, quando você vai fazer a formação. Mas toda a vida, você vai estar um pouco em formação. Então, você vai atualizar. Isso é obrigada. Então, isso é o meu trabalho. Então, você vai ter um trabalho que vai fazer funcionar a sua cabeça. E aí, em mesmo tempo, regularmente, você vai fazer a formação. A formação, eu vou falar sobre como isso acontece na França. Então, há bastante países africais. Tempo de formação em medicina. E, digamos, o espírito general é o mesmo em todo. E, depois, você diz que o viajo for uma jeunesse. Então, eu digo, para a medicina, é importante também. Se tiver a possibilidade, partez. Não especialmente na França. Eu conheço na França, mas partez. Para gravar um pouco à droite à gauche. Por exemplo, há 6 anos, eu fui ao Congo-Bazaville. Eu conheço um irmão de meu irmão, que é venu um muito bom amigo. Ele começou a se formar em Pénin. Depois, ele foi ao Sénégal. Ele terminou em França. Ele foi um medicina urgentista, como eu. Você vê? Ele foi em Pénin. E aí, ele estava trabalhando em Congo. Mas é muito rico de ir ailleurs, para ver o que são os outros. Para ter outras experiências. Então, para o estudo. Eu diria, eu acho que é preciso fazer estudos para chegar a um but. As estudos, elas-mêmes, são muito ingratas. Se eu gostaria de fazer estudos para fazer estudos passionantes, eu gostaria de fazer Histórias-Géos. Eu gostaria de fazer Arqueologia. Eu gostaria de fazer Ciências Politicas. Eu gostaria de fazer com a cultura tropical. Tudo isso, como isso, que me excita muito mais. E as estudos de médecine, é interessante. Você vê o funcionamento do corpo, a physiologa, a anatomia. Mas, ele é um grande trabalho de mémorização, de acquisition. Você rempliu um stock de dados, talvez em 20 anos, você vai fazer uma clé USB, e aí você vai ter todo o stock, mas você precisa de muitas dados e, finalmente, isso faz uma études que são muito longas e um pouco ingratas, porque, no início, você stocka, você stocka, você stocka, você stocka, e quando você está stockado, ao longo de 3 ou 4 anos, você vai começar mais a pensar com as dados que você stocka, principalmente quando você está começando a fazer os estados, os hospitais, coisas como isso, você vai começar a pensar, mas ao começo, você não precisa pensar, você precisa ingratar, 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 e isso é muito grave, então, se você pode fazer isso, você deve dizer, um, você não tem um QI à 150, não tem necessidade de ter uma faculdade intelectual supérieure à uma média para fazer suas études, tudo de fato, você precisa de uma grande capacidade de trabalho e de memorização, e estar na possibilidade de... Bem, ao começo, você precisa de uma grande capacidade. Bem, para você, isso parece enorme, mas, finalmente, uma vida de duas anos, não é muito. Mas, você pode dizer que as duas primeiras anos, é um pouco como uma preparação, de uma grande escola, quando você vai fazer o escolho, você vai fazer o curso, e você vai fazer o escolho, bem, desde quando você tem um outro, você precisa de uma grande habilidade, você precisa de uma marcaria de uma receitação, você não tem mais nada, não tem um papha, não tem duas ou pequenas, tem um pequeno conhecimento, você vai um pouco regressar, para um ponto de vista social. Você vai regressar, você vai orar, você vai ouviu a ouviu a ouviu a sua família, ou com uma família ou com um em um em geral, social devem ter um pouco regressa, porque é preciso ter tudo consacrado a isso. Eu digo, francamente, porque... Eu vi uns jovens ao longo de mim que diziam isso, e que... E que eles perguntavam, mas você trabalha bem, e que... E que, por exemplo, eles me diziam... Ah, mas eu sou jovem, tem que eu ir ao Sirena. E no matin, eles me diziam, bom... Tu não iras para... Entendem? Então, tem que são... Então, tem que são... Então, tem que são... Tem que são superiores ao normales, que chegam a fazer tudo. Tem que ir ao cinema, os seus companhiais, tudo isso. Mas a maioria que eles querem realmente viver e fazer uma educação. Mas isso é tudo. Eu digo, isso é... O funcionamento na França, é a dizer que... Você vai precisar, desde o início de seus estudos, Devemos identificar 2 ou 3 pessoas com quem você trabalha. Porque nós chega com muito mais detalhes, quando o trabalho, quando estamos 3 ou 4, tudo isso. Então, tem que ter um tempo, quando estamos a um tempo onde estamos trabalhando, Quando estamos um tempo onde estamos trabalhando, quando estamos um tempo, E quando estamos 3 ou 4, as outras começam um tempo, A partir da forma que... Ano tipo de tempo, camais juntos queremos se mal. Então... Uma equipe, é muito melhor que tudo isso, Ele nos cassemos, sim, sempre trabalham em equipe. Então, para explicar como tudo vem de mudar e como funciona agora, na França, os descendentes dos médicos têm medo de não ganhar dinheiro, de não ganhar dinheiro, de não ganhar dinheiro. Eles não querem que isso aconteça como outros países europeus, como na Itália. Então, os médicos ganham pouco, e há alguns que estavam no chômage. Na França, os ascendentes, eles queriam preservar os cateos. Então, com o governo, os que estavam perto de uma ascendente dirigente, eles foram instituindo o numerus plérosis. Cada ano, em cada universidade, eles diziam que há 120 médicos e dentistas que vão ser validados por 800 estudantes. Isso é um número fixo, então, foi um concurso. E, na verdade, estamos chegando à a situação onde estamos agora. Então, em França, nós temos da boa medicina, mas temos uma demografia médicale completamente confundida. Isso significa que nós atiramos os médicos de países estrangeiros. Isso é bem para alguns, mas em mesmo tempo, nós temos os recursos de outros países. Nós prendemos os médicos de países estrangeiros para paliar os médicos. E, na verdade, com isso é pior, pois há médicos e médicos e médicos que estão malados. Há alguns que estão desco-logos que não estão se vacinando. Então, no momento, nós vamos fazer os serviços. Nós vamos fazer os serviços de urgência, em França. Porque há não esses médicos, porque há não esses médicos. Porque há não esses médicos, porque há não esses médicos. Então, nós estamos em França, estamos tentando de reaumente o número de médicos, para que mais de 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 mais. E que não estamos em pénurie. Não há não des déserts médicos, em França. Então, em fato, antes, você tinha uma promoção, que, geralmente, há 80% de pessoas que estavam em problemas, e 20% que estavam em problemas. O que é muito complicado, porque as pessoas que acreditam em médicos, em geral, são, para a maioria das pessoas que, ao liceo, são os melhores da classe, que não tinham nunca comido o cheque durante as estudo. Eles foram em primeira vez de medicina, e, depois, na final da semana, eles não têm nada. E são as pessoas que nunca tinham comido o cheque. Então, isso foi dramático para muitos estudantes, o fato de se encontrar em um echeque, então, finalmente, a sempre brilhado. Então, em fato, o esprito da nova reforma, é tentar fazer a sorte de avançar a máquina, que, primeiro, há um pouco mais de estudantes que estavam, que acreditam ao métier de medicina, odontologia, maiótica, que é a sage-femme, kiné e farmacê, porque isso é um tranco comum, que são todos os métieres que estão juntos ao começo. Então, não podemos fazer esses métieres por dois. medicina, maiótica, então, sage-femme, odontologia, farmacê e kiné, é tudo para o mesmo trabalho. Então, o esprito, agora, é de fazer a sorte que não há 80% das pessoas que fazem medicina, sage-femme, farmacê, kiné, odontologia, mas que 80% é qualquer coisa, e que c'est que 20% que estão emissas. Então, você tem um sistema, que se chama PASLAS, você inscrive, e você tem a preparação ao métier de medicina, e, em mesmo tempo, você tem a preparação ao métier de medicina, e, em mesmo tempo, a preparação ao métier de medicina. Então, é um pouco intermédiaira, porque tem um termes de placenta, mas, é mais 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 é. de uma média. Você vai, à la fin de l'année, você vai ter bastante notas e não de notas eliminatóis e, a esse momento, a pouco de 20% vão ir diretamente ao sistema MOPK, a-t-à-dire Mildotip, Médicina, Odontologia, Pharmacie, TINÉ, eles vão direto lá. E há cerca de 60% que vão ser admis lá, mas eles vão passar por um entretien oral. E há 20% que são diretamente no chêque, mas que têm uma chance que eles podem fazer, l'année depois, a licença em 1 e uma opção de acesso à produção médicala na 2ª ano. É a-t-à-dire que a PAS, não a RENO, a LAS, não a RENO. Mas podemos fazer a primeira primeira, prioridade, PAS e a licença, e a 2ª ano, PAS e a RENO, não a RENO. Mas, não a RENO. Então, a RENO, não a RENO. Então, você vai ter que, a finalidade, há um entanto que vão entrar nas disciplinas de saúde, e os outros vão estar orientados em licença para fazer de ciências, para fazer de la física, para fazer de outras disciplinas lias à saúde. Mas, isso vai fazer que, praticamente, não a RENO, não a RENO, não a RENO. Porque, a origem, os que foram postulados, são pessoas que tinham um bom dossiê. É um só o Esprit. Então, RENO, RENO, a RENO, É preciso que as duas primeiras anos, a partir do ao, não se consacrem que a isso, que a isso, e é lá que vira o seu successo. E você vai ter uma ou duas anos que vão ser sacrificadas. Depois, a partir da terceira ano, já, você vai ter o primeiro stage hormonal, você vê os malados, é interessante. Para alguns queiram bachotar durante dois anos, quando eles pão chegar no mal, eles vão se dizer que não, finalmente, não, 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 não tira, não. É uma coisa que eles vão fazer outra coisa. Mas, por maioria, você tem 2 anos de sacrifício, e depois na terceira ano, você vai virar um pouco no médico. é isso. Agora, é isso que é claro? E se você tem perguntas sobre tudo isso? Eu respondo de uma forma mais precisa. Você sabe falar sobre a capacidade de organização. Qual é a a duré de trabalho? Cada dia? É variável. Mas, se você quer queira, se você quer queira, é isso que é uma grande atividade. Então, não há nada para fazer isso. Porque, no começo, você vai ao curso, e depois, na universidade, há um sistema, como se chama de curso, onde há estudos que vão ao curso, que treinam com um telefone, e depois, a quilografia tudo isso, e depois, a achetada, não vai mais não, não vai ao curso. Então, há um programa de revisão com os colegas. Há também há um sistema de... há um sistema de preparação para o curso público, há um sistema de preparação para o curso privado, que são um um, como um escolas de curso, mas para o curso, mas para o curso, e digamos, mesmo sem passar por a preparação para o curso privado, você pode trabalhar com outros, e você vem se preparar. Mas, tem que fazer isso. Muito obrigado a mais que uma otra conta de trabalho. Tem que fazer isso. E aí tem que fazer isso. 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 Tem que fazer isso? E mesmo os textos que eu recusam, porque eu não sei o meu tempo, não sei o meu tempo, e esse novo funcionamento, não sei o ano passado. A minha vida, eu estava me colocando em prática. Segundo a universidade, o espírito global é o mesmo, mas é aplicado um pouco diferente. Então, eles estão separados. E aí, pelo menos, as obrigações para assistir ao público, por exemplo. Então, eles estavam trabalhando em prática. Mas os cursos, em geral, eles ficam em casa e achetem os cursos e trabalhar. O que eu não quero dizer, também, é que agora, eles estão colocando em prática. Então, as passereis, são, por exemplo, a mademoiselle, ela faz piloto de chasse, por exemplo. Ela é ingénieira da construção civil e, depois, ela é piloto de chasse. Bem, ela teve uma grande formação científica. Ela não fez uma instituição para a saúde. Mas ela, de repente, ela se passionou para a saúde. E ela pode perguntar para um benefício que não faça parte. Ela vai estudar, ela vai apresentar um dossiê, ela vai afrontar seu dossiê de um jurido, à oral, e vamos dizer, que a madame deve-se a feitas anos em 2ª ano. A madame deve-se a feitas anos em 3ª ano. Você pode também, por exemplo, fazer uma academia, exercer durante 2 ou 3 anos, e fazer um dossiê para fazer uma passeração. Porque o interesse é de encontrar um sistema para passar esse trabalho desde o início, que é muito complicado. E depois, há alguns que, no início, não são motivados para fazer esse trabalho intensamente. E depois, eles trabalham como inférima ou como quinné. Não, não como quinné, porque eles passavam em seu trabalho. E como inférima, por exemplo, eles disseram, mas eu tenho medo de exercer as prescrições dos médicos. Eu não quero ser um exercer as malas e fazer uma prescrição. E, lá, eles estão lá recebendo as prescrições dos médicos, eles disseram, mas eu vou trabalhar agora. E... 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 Então, isso é muito possível, e isso varia. Por exemplo, eu fiz o medicamento em França, e depois eu trabalhava em Guilherme. Em Guilherme, é um departamento francês, de Outre-mer, há uma homografia médica que é ainda mais forte que em França, então, ele era o único departamento francês que era um departamento de Outre-mer. Porque, por exemplo, um médico aqui, que vai para a França, ele vai fazer um dossiê para fazer o medicamento em França. Mas, eu digo, isso não é uma homografia automática, mas, eu digo, ele vai fazer um interno, então, às vezes, um advogia, isso vai ser algo de serviço, e, ao mesmo tempo, ele vai fazer isso em especialidade. Não é para o medicamento de saúde, porque a manoeuvre não é muito bom, ele vai trabalhar e, ao mesmo tempo, ele vai fazer um interno especialidade. Então, se você trabalha em Guilherme, você vai trabalhar um ano com o medicamento, e, ao mesmo tempo, ele vai perder o tempo, e, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar e, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, ele vai fazer o medicamento. Isso é interessante. Então, por exemplo, em França, há um departamento de Outre-mer, que você pode trabalhar, e, ao mesmo tempo, se você trabalha em Guilherme. Há um departamento de Inscolho, então, depois, o medicamento de Inscolho e não é um emovidadão, você pode trabalhar em Guilherme. Então, lá, em sua vontade, aqui há meu colega, ela fala, ela fala, se for a fazer um trein de trabalho, é um велich sentimento. porque, você deve aprender alguma coisa sobre medicamento, você deve fazer alguma coisa sobre medicamento, e aí, você deve ser realizado com um ouvido, então, não, não, não há de ter... Eu não vou avaliar? É bom, que o 너로... Algumas perguntas? Ah, mas também é certo o momento. É certo o momento ele, mas ela... Ah, é certo, para a qual? Beleza. Uma pergunta. Eu não... Não, eu não vou falar, porque é o momento que você possa sentir a ciência no corpo. E, agora... Talvez do que a ciência no corpo de saúde. Ok. como especialidades. Então, o começo é seis anos e... E há seis anos, que é isso que eu quero dizer... Será dois anos difíceis, e depois que você trabalha tranquilo em um estudiante... E a partir da quarta à quarta ou quarta ano, você está colocando para fazer o UCS, o examinamento de classão nacional, que vai me permitir acelerar a especialidade que você quer. Ou podemos proceder ao seu 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 classement e ter restante em paz. Então é 6 anos e depois é 6 mais 2 para o médecin generalista, 6 mais 3, 6 mais 4, 6 mais 5 para o edificio. E você pode acceder também para a biologia e a explicação. Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada. 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 Obrigada.